Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divanar Matilda Ná Agameló Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Sei que vou chorar Ei! Divanar Matilda Ná Agameló Amém Am Arnold Que bom sentir você Divaná Matilda Ná I love you Divaná Matilda Ná Divaná Divaná Matilda Ná Divaná Matilda Ná Matilda Ná Matilda Ná Matilda Ná Matilda Ná Matilda Ná Matilda Ná